Eu sei que vocês devem ter um guarda-roupa lotado de vestidos lindos, só que agora é hora de dar lugar aos looks mais fresquinhos, afinal, os dias frios estão indo embora e o calor se aproximando. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo e algumas dicas são fundamentais. Não saia daí, me acompanhe até o final. Já deixe seu like, se inscreva se ainda não é inscrita. Eu sou Cíntia Lepaus e vem comigo! Foram muitos os pedidos para que eu trouxesse modelos de vestidos fresquinhos para usar no verão. E não há nada mais leve e confortável do que um vestido estampado. E para atender a vocês sem deixar a desejar, aqui estão os mais lindos vestidos estampados da temporada. Foram selecionados cuidadosamente para que todas vocês consigam se inspirar e ter como referência pelo menos um modelo. Eu sei que muitas de vocês amam vestidos com mangas, por isso eu trouxe a metade dos modelos com mangas e a outra metade de alcinhas e sem mangas. Assim consigo agradar a todas e ninguém fica de fora. São basicamente todos longos e isso é maravilhoso porque o longo é o queridinho do momento. E quem disse que um vestido longo estampado com manguinhas não é fresquinho? Claro que é e além disso te deixa com um visual leve, porque a estampa passa leveza e frescor. E o melhor de tudo, ele pode ser usado em várias ocasiões. Fica ótimo para ir à igreja, como em outros encontros e passeios. As mangas passam uma imagem de um visual mais discreto e pode perfeitamente ser usado em ambientes de trabalho e outros que exigem mais rigor no visual. E de quebra, pode ser usado em situações descontraídas do dia a dia, bastando trocar o calçado e a bolsa adequada para aquele momento. Achei essas estampas super diferentes com design inovador e não poderia deixar de mostrar para vocês. E como os vestidos estampados são os queridinhos da maioria, não vão faltar opções para inspiração. O vestido estampado é sempre uma opção quando estamos sem inspiração para fazer uma produção num determinado momento. Às vezes por falta de tempo ou outro motivo qualquer. Aí que o vestido estampado faz a diferença no guarda-roupa, principalmente o longo. É só vestir, combinar um calçado de acordo com a ocasião e pronto. Um look com vestido estampado dispensa exageros nos acessórios. Eu sempre falo isso em meus vídeos. Os estampados por si só já são ricos em detalhes. Na maioria das vezes, uma correntinha no pescoço, um brinco discreto em um relógio ou pulseira e nada mais que isso. E agora chegou o momento de falar sobre os modelinhos com alcinhas, que são os preferidos das mulheres mais jovens. Apesar de eu ter amigas da terceira idade, que adoram um vestido com alcinhas para usar em dias quentes. Só que, como eu já venho falando em meus vídeos anteriores, um vestido com alcinhas tem inúmeras utilidades. Ele tanto funciona para lucros de verão, como para o inverno. Durante os dias quentes, ele poderá ser usado sozinho, sendo indicado para várias ocasiões, como passeios na praia, saídas rápidas e várias outras. E quando o clima esfria, é só jogar uma sobreposição e pronto. Como também, uma blusa com mangas ou uma camiseta por baixo. Isso vale também para vestidos sem mangas ou com cava americana. E quanto aos acessórios, as dicas são as mesmas que falei há pouco. Depende do local que irá frequentar. Um vestido estampado é muito versátil. Eu tenho observado bastante, nas últimas temporadas, vestidos em cortes três marias com acabamento em entremeios. Seja em renda ou outro tipo de bordado, vale tudo. Desde que haja harmonia entre as estampas e os bordados. Para quem tem uma silhueta bem definida, os mais ajustados ao corpo ficam lindos. Só que nem todas as mulheres têm esse tipo físico. Aí, fica a critério de quem vai usar. Cada uma escolhe um modelo que lhe caia melhor. Afinal, tem modelos para todos os gostos. Desde os mais ajustados, aos mais amplos. Já que na moda atual, todos estão na moda. E nesse caso, não fica difícil de escolher. E aí, que tal? Gostaram das dicas? Se vocês gostaram, não deixe de comentar. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.